Ela sai do banho só de toalha Fica me olhando, me provocando novinha safada Brota na minha casa, ela tá viciada Sabe que minha pegada é diferenciada, te deixa molhada Brota na minha casa, ela tá viciada Sabe que minha pegada é diferenciada, te deixa molhada Amor, cê sabe a diferença entre a toalha e eu É que a toalha te enxuga todinha E eu te deixo bem molhadinha, bebê Amor, cê sabe a diferença entre a toalha e eu É que a toalha te enxuga todinha E eu te deixo bem molhadinha Te deixo molhadinha, bebê Chama, papai, vem com o Flávio, velho Essa é a diferença entre a toalha e eu, viu? Vem Flávio, risada, quente Ela sai do banho só de toalha Fica me olhando, me provocando novinha safada Brota na minha casa, ela tá viciada Sabe que minha pegada é diferenciada, te deixa molhada Brota na minha casa, ela tá viciada Sabe que minha pegada é diferenciada, te deixa molhada Amor, cê sabe a diferença entre a toalha e eu É que a toalha te enxuga todinha E eu te deixo bem molhadinha, bebê Amor, cê sabe a diferença entre a toalha e eu É que a toalha te enxuga todinha E eu te deixo bem molhadinha, bebê Amor, cê sabe a diferença entre a toalha e eu É que a toalha te enxuga todinha E eu te deixo bem molhadinha, bebê E a mais uma do Flávio Estou rosa Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A E eu sou viciado em botar a língua lá Vem, 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 vem Flávio Eu sou fã desse teu cabelão Sou camado nesse teu bundão Sou chonado nesse teu peitinho Te curto sem moderação Mas tem uma coisa em você Que eu amo demais, bebê Vou te falar, presta atenção Escuta o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá É a tua boca, tua boca, tua boca Ela me incendeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca minha língua passeia Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Eu sou viciado em viver na tua boca Eu sou fã desse teu cabelão, sou camado nesse teu bundão Sou chonado nesse teu pedinho, que curto sem moderação Mas tem uma coisa em você, que eu amo demais bebê Vou te falar, preste atenção, escuta o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te dizer Começa com B, termina com A, sou viciado em botar a língua lá É a tua boca, tua boca, tua boca, ela me incendia Tua boca, tua boca, no céu da tua boca minha língua passeia Começa com B, termina com A, sou viciado em botar a língua lá Vai, 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 olha o swing do tecladinho do Flavinho Chama, chama, chama Flavio, salta a gente Olha o trunk do travesseiro aí, ó Se liga, se liga Vem com a Flavinha, vem, vem Fui pra barra escondido, na mulher dei um perdido De repente o celular chegou, uma chamada de vídeo Meu Deus do céu, é minha namorada Abaixa aí o som, faz silêncio mulherada Meu Deus do céu, é minha namorada Abaixa aí o som, faz silêncio mulherada Fui pra dentro do carro, peguei um travesseiro Já ando preparado, sou um bom raparigueiro Coloquei na cabeça e teitei o banco do carro Oi meu amor, seu bebê já tá deitado Esse é o namorado que eu pedi a Deus Não mente, não trai, e ainda dorme cedo Esse é o namorado que eu pedi a Deus Ela caiu direitinho no truque do travesseiro Esse é o namorado que eu pedi a Deus Não mente, não trai, e ainda dorme cedo Esse é o namorado que eu pedi a Deus Mas ela caiu direitinho no truque do travesseiro Vamos não perdido na namorada, hein É só no truque do travesseiro, ó Vem, vem Eu fui pra barra escondido, na mulher dele eu perdi De repente o celular chegou, uma chamada de vídeo Meu Deus do céu, é minha namorada Abaixa aí o som, faz silêncio mulherada Meu Deus do céu, é minha namorada Abaixa aí o som, faz silêncio mulherada Fui pra dentro do carro, peguei um travesseiro Já ando preparado, sou um bom raparigueiro Coloquei na cabeça e deitei o banco do carro Oi meu amor, seu bebê já tá deitado Esse é o namorado que eu pedi adeus Não mente, não trai e ainda dorme cedo Esse é o namorado que eu pedi adeus Ela caiu direitinho no truque do travesseiro Esse é o namorado que eu pedi adeus Não mente, não trai e ainda dorme cedo Esse é o namorado que eu pedi adeus Mas ela caiu direitinho no truque do travesseiro Chama, chama, olha a pressão do Flavinho hein papai É mais uma, é mais uma do Flavinho Show Eu nunca vi coisa melhor, forró no sítio é diferente Quando liga o paredão já começa a juntar gente Então puxa até com a distra, hoje eu vou me acabar Vou dançar com as menina até o suor pingar Bora comigo, bora comigo, vai ter pinzeiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter pinzeiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter pinzeiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter pinzeiro Eu danço com a loura, com a morena, arrasta a porta no chão Sol roçando, sol roçando e subindo o poeirão Eu danço com a loura, com a morena, arrasta a porta no chão Sol roçando, sol roçando e subindo o poeirão Eu nunca vi coisa melhor, forró no sítio é diferente Quando liga o paredão já começa a juntar gente Então puxa até com a distra, hoje eu vou me acabar Vou dançar com as menina até o suor pingar Bora comigo, bora comigo, vai ter pinzeiro no sítio Eu danço com a loura, com a morena, arrasta a porta no chão Só roçando, só roçando, e subindo o poeirão, eu danço com a loura, com a morena, arrasta a boca no chão Só roçando, bora comigo, bora, bora lá Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Olha as meninas chegando Vai, vai, vem, vem Ô, porra, boda lá Piseiro no sítio Chama Ô, canção Tem que respeitar Na minha boca você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor quem nasce pra vencer Eu nunca fui desligar, mas nem menos ia aparecer Não digo que sou o melhor, deixa o povo dizer E quem vê minhas conquistas acha que foi fácil tudo que conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o mel tive que provar do fel Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o mel tive que provar do fel Eu sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação de um velho peão Não é pra gastar um custão Não é pra gastar um custão Uma rede rasgada vai ser o meu caixão E agora chamou ele pra cantar comigo o vaqueiro bom de forró Júlio Viana Deixa com o vaqueiro, viu? Ô, musicão Vai, Loviana A minha boca Você nunca vai me ouvir dizer Que sou o melhor que nasce pra vencer Nunca fui desligar, mas nem menos ia aparecer Não digo que sou o melhor, deixa o povo dizer Quem vê minhas conquistas acha que foi fácil tudo que conquistei Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o mel tive que provar do fel Acha que caiu do céu, mas pra conseguir o mel tive que provar do fel Eu sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação de um velho peão Eu sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação de um velho peão Não é pra gastar o tostão, minha rede rasgada vai ser meu caixão Não é pra gastar o tostão, uma rede rasgada vai ser meu caixão Eu sou prego batido, sou ponta virada Sei que quando morrer, eu não levo nada Mas deixo uma história de superação de um velho peão Não é pra gastar o tostão, minha rede rasgada vai ser meu caixão Não é pra gastar o tostão, minha rede rasgada vai ser meu caixão Ô musicão, meu amigo Flávio, pisada quente Essa daqui é a estoura, se Deus quiser Isso é que é ventra, rapaz Acertamos a velha, Viara Respeita-me Romantismo total do Flavinho voltou Flávio, pisada quente Ô música malvada Pode fazer o que você bem quer Se quiser ir embora a porta tá aberta Mais uma coisa é certa Você não vai achar um amor como o meu Quando se arrepender vai ver o que perdeu Aí você vai ver que foi decepção Desculpa te dizer, mas não vai dar mais não Assuma as consequências da sua decisão Foi você quem quis Agora aguenta o sofrimento Trocou uma história Por um só momento Foi você quem quis Agora aguenta o sofrimento Trocou uma história Por um só momento Foi se aventurar e terminou sofrendo Você foi se aventurar e terminou sofrendo É isso que dá Trocar uma história por um momento Mais uma do Flavinho Pode fazer o que você bem quer Se quiser ir embora a porta tá aberta Mais uma coisa é certa Você não vai achar um amor como o meu Quando se arrepender vai ver o que perdeu Aí você vai ver que foi decepção Desculpa te dizer, mas não vai dar mais não Assuma as consequências da sua decisão Foi você quem quis Agora aguenta o sofrimento Trocou uma história Por um só momento Foi você quem quis Agora aguenta o sofrimento Trocou uma história Por um só momento Foi se aventurar e terminou sofrendo Que curiosa E quer saber se o papai tem o macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem o macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, 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 viu? Vai, Flávio, Zada Quente Estourou, Zé! E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende, vai! E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando BMG Solution, você no PR Olá, doutor Michael Douglas, meu dentista Tamo junto Flávio Pisada Quente Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei de um movimento Na hora a minha mente pensou porra De repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura, nem deve ser cura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só falta o vácuo do malvadrão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que pisão Vai com calma o meu coração Quando viaja no tempo Quando vi meu celular tá falando papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar Não sei qual é a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia Chama, sai pro certo Vai! Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só falta o vácuo do malvadrão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que pisão Vai com calma o meu coração Vai! Vem com o Flavinho, vai! O malvadrão chegou! Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajando em movimento Na hora minha mente tem sua porra de repente Imagina tudo dentro Dentro da loucura Tu deve ser a cura Com o meu pé de sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só falta o vácuo do malvadrão Oh! Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que pisão Vai com calma o meu coração Quando viaja no tempo Quando vi meu celular Tá falando papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar Não sei qual é a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente não tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar beijo na tia Chama é seto, seto Rapido, viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só falta o vácuo do malvadrão Oh! Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, que pisão Vai com calma o meu coração Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moza, calçadão E todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Vai! Vem, vem, vem Se é o Flavinho, bebê Chama! Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai! Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade Vai! Mas esqueça-me se for capaz A longa parceira Oscar C.10 A Deano C.10 de Mossoró E Arley Sampa A Cunha Zé Bess Vai! Chama! Ô sentimento! A deano C.10 de Mossoró 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 A deano C.10 de Mossoró